Bom, pessoal, então, boa noite novamente. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, mais uma conferência online no final do dia, a gente agradece mesmo, faz tempo que eu e Francisco estamos tentando juntar esse tema dos desafios socioambientais, da agenda socioambiental, para trazer para o seminário, então a gente está bastante feliz de ter fechado essa mesa com vocês hoje. Então, temos aqui a professora doutora Rosa Funiga, é professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, foi diretora de gestão das águas e do território do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA, do Rio. Na sequência temos a professora doutora Estela Neves, que é docente do nosso programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento, da UFRJ. Pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Política e Estratégia de Desenvolvimento, da UFRJ, e assessora da direção do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, do SEBAE. E a professora doutora Marta Irving, professora titular do programa EICUS, do programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento, também, do PEPED, coordenadora da Cátedra de Meio Ambiente, do Centro de Altos Estudos Brasileiros, do SEBAE, e do Fórum de Ciência e Cultura, da UFRJ. E também é pesquisadora sênior do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, que a UFRJ pede. Então, são nossas três palestrantes de hoje, a gente vai abrir as falas, então. O tema do nosso seminário, né, a gente definiu em conjunto, que seriam os desafios socioambientais no contexto do pós-pandemia do Covid-19. E agradeço mais uma vez, e depois a gente volta todos para um debate final. Então, professora, fica à vontade aí nos seus 15 minutos. Se você quiser, a gente te avisa do tempo. Tá bom, por favor. Tá, já. Obrigada. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para ver se vai dar tudo certinho, contestado. Tá, já deu sim. Então, muito obrigada pelo convite, né, nas pessoas do Francisco, da Estela e da Mariana. Eu gostaria de agradecer o programa. É um prazer estar aqui, né, acompanho o trabalho de vocês, acho bem legal. Políticas públicas realmente me atraem bastante, apesar de uma formação de engenheira, né. Então, a minha apresentação, ela vai focar mais no tema de segurança hídrica, em particular do abastecimento público, nesse contexto de pós-pandemia, ressaltando que a minha perspectiva é de gestão dos recursos hídricos, né, ou gestão da água bruta. É importante, já no início, destacar que o Brasil tem uma política instituída, formalmente instituída e implementada, desde os anos 90, né, começou em 1991 no estado de São Paulo, em 97 nível federal. Essa política também, ela está instituída em todos os estados da federação, e que apesar de muita coisa, né, ter sido feita e acontecido desde os anos 90, o conceito de segurança hídrica como tal, mesmo sendo um objetivo implícito das políticas das águas, ele só emergiu como tal nos anos 2014, 2015, 2016, quando uma seca e uma crise hídrica afetaram substancialmente a metrópole de São Paulo e ameaçou afetar, né, o abastecimento da metrópole do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, uma seca importante também na bacia de São Francisco, Brasília, ou seja, precisou ter uma ameaça, né, ou o impacto no abastecimento público de metrópoles do sudeste brasileiro, para que este tema alcançasse uma importância maior no cenário nacional, apesar de secas serem recorrentes, desde sempre, né, no semiárido brasileiro, em uma boa parte do território do Brasil. E isso também, a questão do direito humano ao agressaneamento, ela foi muito ressaltada, né, na crise de São Paulo, que foi uma crise difícil, mas que também deu oportunidade para a sociedade civil, para movimentos da sociedade também reivindicarem, né, de uma forma mais propositiva e mais forte a questão do direito humano da água. E quando aparece, então, a pandemia, né, relacionada à Covid-19, esse problema, ele é, então, escancarado, né, realmente, a questão não somente da gestão da água bruta, mas, principalmente, do acesso à água, ele apareceu de uma forma muito mais evidenciada em função da profunda desigualdade da sociedade brasileira e da profunda desigualdade do acesso à água, né, que tem, inclusive, um conceito bem interessante, que é o conceito de escassez idrosocial, em que é evidenciado que essa escassez de acesso à água em áreas urbanas, principalmente metrópoles, é uma escassez socialmente construída, né, não, é, os mais vulneráveis sempre são aqueles que têm o menor acesso ou não têm o acesso, né, a uma rede pública. Então, a universalização do acesso à água é uma necessidade e, para tanto, é muito importante que se trabalhem juntos tanto a gestão dos recursos hídricos quanto a questão da gestão dos serviços de saneamento. Pensando, então, no contexto de pós-pandemia, eu acho que os desafios, né, tanto em termos de gestão de água bruta quanto em termos de serviços de saneamento estão postos. Nós temos, realmente, meio que o pós-pandemia, uma situação insustentável, né, de um país tão rico em regiões tão ricas como a metrópole do Rio de Janeiro, ter uma desigualdade brutal, né, de acesso à água é uma coisa realmente chocante, né, os níveis de coleta e tratamento de esgoto, ou seja, o usuário e saneamento básico na perspectiva da gestão de recursos hídricos é um usuário que precisa fazer o esforço mais importante justamente pela dimensão humana. E aí, tem projeções da Agência Nacional de Águas, quando fez o Atlas de Abastecimento Humano em 2010, eles fizeram uma projeção que somente 77 sedes municipais vão compreender mais de 40% da população brasileira. que se concentram principalmente em regiões metropolitanas e áreas litorâneas. E isso num contexto de mudanças climáticas, que foi o, eu diria, o trigger, né, foi realmente o que alavancou a crise paulista, que é uma mistura de fatores climáticos com fatores não climáticos e de forte desigualdade socioeconômica, coloca, então, um desafio enorme para o setor de gestão de recursos hídricos e o setor de serviços de saneamento. Então, muito rapidamente, em termos de conceitos, o conceito adotado pelo Brasil mais comumente utilizado é o conceito das Nações Unidas, em que tem quatro dimensões, a segurança hídrica, tem a dimensão humana, né, a segurança e a sustentável à água, de qualidade, em quantidade adequada, à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do desenvolvimento econômico, ou seja, tem que garantir a água ao ser humano, mas também às atividades produtivas, também ao ecossistema e também tendo um olhar mais estratégico em relação aos desastres, né, principalmente relacionadas às secas e inundações. E esse foi o conceito utilizado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica, concluído, então, pela Agência Nacional de Águas, em 2019, que tem, então, essas quatro dimensões. Então, como eu disse no título da minha apresentação, eu vou me concentrar na dimensão humana. Para que a gente tenha uma segurança hídrica na ponta, de ponta a ponta, ou segurança hídrica integral, em termos de abastecimento público, é, então, faz-se necessário que chegue a água em quantidade e qualidade e com a frequência adequada para o consumidor final. Mas, para tanto, tem uma parte dessa segurança hídrica que é assumida pelos órgãos gestores de recursos hídricos, pelos comitês de bacia, pelos usuários de água bruta, nessa parte em verde, que eu chamei de gestão de água bruta, e tem também uma parte de gestão do sistema de abastecimento de água, que são os serviços de água e esgoto. E a parte que eu vou focar, então, é a gestão de água bruta, sabendo que, quando se fala em gestão de água bruta para abastecimento público, tem uma parte de superposição importante, principalmente em relação à captação e ao tratamento de água. Ou seja, é necessário haver uma integração entre esses dois para que a segurança hídrica, ela seja atingida. Esse conceito já foi colocado há bastante tempo com uma ótica mais preventiva, vindo da área de saúde, da OMS, e tem sido internalizado pontualmente no Brasil. Então, indo rapidamente para um breve panorama nacional em termos de segurança hídrica, eu gosto dessa figura, ela é bem caricatural, mas eu acho que ela ressalta quais são os maiores desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil. Nós temos, então, um problema de escassez de água, um déficit hídrico na região semiárida, principalmente por questões climáticas, mas é óbvio também, tem muita gente, o semiárido mais habitado, com a maior população do planeta. Tem um problema também de escassez de água no sul do país, mas por sobreexploração dos recursos hídricos, principalmente pelo setor de irrigação. Tem problemas crônicos de poluição da água, onde tem cidades, mas em especial ao longo da costa, onde se concentra a população brasileira e as maiores metrópoles do país. E as demais questões que mais impactam recursos hídricos no Brasil, no restante, são muito relacionadas ao uso e ocupação do solo, à expansão da fronteira agrícola que está acabando com o Cerrado. Eu sou filha do Cerrado, eu sou do estado do Tocantins, a gente está vendo agora o que está acontecendo no Pantanal e tem uma pressão enorme na região amazônica, já em função da expansão da hidroenergia, mas também da mineração, do agronegócio, que são questões que impactam diretamente a gestão de recursos hídricos. Então, não daria tempo de apresentar os resultados do Plano Nacional de Segurança Hídrica, eu trouxe somente a dimensão humana, quanto mais quente é a cor, mais amarelo, mais laranja, mais vermelho, menor é o grau de segurança hídrica das populações, olhando principalmente as sedes municipais, urbanas, como a ANA fez, a Agência Nacional de Águas. E vocês podem ver, então, que há uma concentração no litoral, em áreas urbanas, e os pontos mais vermelhos são justamente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, que é considerado o menor grau de segurança hídrica, o grau mínimo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, em grande parte, bebe água de bacia vizinha, então, essa situação já era esperada, mas já mostra o tamanho do desafio atual e que irá crescer com esse horizonte do plano, que é 2035. A ANA estimou quase 61 milhões de pessoas hoje moram em regiões com algum problema de segurança hídrica de água bruta, e esse número vai aumentar. E de risco eminente, tem 11 milhões de pessoas hoje e tem de aumentar também para 14 milhões. Isso num cenário conservador, se realmente a política não conseguir resultados, né, importantes para mitigar e principalmente reverter este quadro. Bom, já que a gente está falando de política de gestão de recursos hídricos, eu gostaria de mostrar rapidamente, né, essas práticas de gestão. Então, eu disse, a política foi instituída em 1997 em nível nacional e em 1991 no estado de São Paulo, que foi pioneiro. É uma política muito interessante, muito inovadora, porque ela concebeu uma organização institucional muito centrada na ação coletiva, seja na ação coletiva em nível nacional, com conselho nacional, em nível estadual, com conselhos estaduais e principalmente com organismos de bacia, né, comitês de bacia, agência de bacia. Desculpa aí que tem alguns slides em inglês, não deu tempo de traduzir. E também tem um elemento importante dessa política instituída, que foi a criação da Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, literalmente, é um divisor de águas, tem um antes e depois, porque ela trouxe muita informação, muito dado, muita expertise técnica e uma permanência de técnicos na gestão e na política que a gente não vê com a mesma frequência em nível estadual, né? Como eu disse, os objetivos da política implicitamente têm objetivos de segurança hídrica e tem uma série de instrumentos de gestão que foram concebidos para que esses objetivos sejam atendidos. Eu vou mostrar qual é a situação atual de dois instrumentos de gestão que eu considero como mais estruturantes, que são os planos de bacia hidrográfica, que devem ser aprovados pelos comitês de bacia e que, sem plano e sem implementação do plano, a gente pode afirmar que não há segurança hídrica em uma região, porque ele é o norte da gestão e é ele que, a partir de um diagnóstico e de um prognóstico, apresenta, né, um programa de ações e investimentos para que a sustentabilidade seja garantida. E o que a gente percebe é que uma boa parte do território brasileiro tem planos de bacia, mas com um nível de implementação extremamente baixo, né, entre 10% e 20% somente, são planos não vinculantes, tem um plano nacional de recursos hídricos que ele é importante em termos de informação e de situação, mas que ele ainda não conseguiu ter um caráter estratégico. Por exemplo, a decisão de ter ou não hidroenergia na região amazônica, somente uma decisão estratégica nacional, de um plano nacional que deveria tomar uma decisão. Ele não conseguiu isso ainda, está em plena revisão e a gente espera que consiga avançar em assuntos como esse, né. E também tem os planos estaduais e os estados, alguns também avançados, outros nem tanto, mas enfim, a gente tem muitos planos que a OCDE, no seu estudo sobre governança dos recursos hídricos em 2015, cunhou como tigre de papel ou promessas para os outros cumprirem, justamente porque a gente não conseguiu tirar do papel. Uma questão muito importante em termos da política é a cobrança pelo uso da água bruta, mais do que recursos para alavancar ações dos planos de bacia, a cobrança para mim é um termômetro da política, é um termômetro da vontade política de querer fazer a diferença ou querer fazer algo mais importante na gestão de recursos hídricos. E a gente percebe que na hora de realmente provar que veio e que vai fazer a diferença, faltou vontade política na maior parte do Brasil. São pouquíssimas bacias que têm cobrança instituída. Tem muitos comitês de bacia, mas pouquíssimos, somente 15% tem agência de água, então isso mostra também uma falta de vontade política de realmente tirar essas leis do papel. Ainda assim, vários comitês de bacia são extremamente atuantes, alguns se viram, tem um resumo aqui que nós fizemos de um estudo grande do projeto marca d'água, eu sei que meu tempo está acabando. Tem comitês de bacia com agendas mais próximas da letra da lei, outros que são mais criativos e outros com outras dinâmicas. Eu vou encerrar, então, só ao invés de fazer as reflexões finais, que eu espero que eu tenha condições de tecer ao longo da discussão, eu só queria ilustrar a importância dessa integração entre a gestão de água bruta e a gestão de água tratada pelo caso da metrópole do Rio de Janeiro. No oeste metropolitano, que é abastecido pelo sistema Guandu, nós temos um déficit importantíssimo de acesso de água, um déficit vergonhoso de acesso à água, simplesmente por questões de serviço. A água bruta, por mais que tenha problemas na bacia do Rio Paribre do Sul, a água bruta assegurada para abastecer atualmente, agora, e até quando a população metropolitana atingir a sua estabilidade em torno de 2035 e 2040. Ou seja, há segurança hídrica de água bruta, mas não há segurança hídrica de serviço, o que acarreta uma insegurança hídrica para uma parcela razoável ainda da população do leste metropolitano. No leste metropolitano, e eu realmente estou encerrando, vou passar um minuto do tempo, a situação é oposta. Onde, hoje, é o sistema imunano laranjal, que é a parcela de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Ilha de Paquetá, onde há um déficit de água bruta tão grande que há capacidade ociosa de tratamento para essa água ser distribuída para a população. Ou seja, no leste metropolitano, há um déficit principalmente de água bruta, hoje não tem déficit de serviço, mas ainda assim a gente precisará de uma ampliação significativa, o que não é óbvio, é cheio de conflito, é super complexo, e espero que alguém me faça uma pergunta para que eu possa depois apresentar um pouco mais essa questão. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora, muito boa, muito obrigada pela apresentação. Sim, vamos deixar as perguntas para o debate, eu mesma quero voltar a essa questão da gestão integrada, sim, e também não conseguir não pensar no que aconteceu hoje, nas revogações de algumas resoluções. Bom, vamos passar a palavra então para a professora Estela, por favor, Estela, seus 15 minutos também, se você quiser eu posso te avisar no decorrer de um tempo. Eu quero, porque eu não tive tempo para fazer um PowerPoint, eu não sou muito de PowerPoint, mas o PowerPoint nos organiza no tempo, nos ajuda, e, bom, enfim, mas eu fiz um roteiro que foi, assim, em grande parte combinado com Rosa, com quem eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa, e mais Marta, eu estou realmente feliz de estar nessa mesa, então nós combinamos o seguinte, né, que a Rosa apresentaria um panorama do ponto de vista da água bruta e eu abordaria o tema da governança de água e segurança hídrica do ponto de vista da água potável. Então, um pouco que, pegando questões e fios que a Rosa nos trouxe, eu acho que, mesmo para quem não é familiarizado com o tema de governança de água e segurança hídrica, já deu para perceber que esse tema razoavelmente novo, né, segurança hídrica, que agora desponta como um tema de políticas públicas, ele é extremamente complexo, ele envolve vários regimes de política diferentes e ele tem que ser discutido e trabalhado como objeto de política pública em várias escalas, tanto escalas temporais, porque a gente tem que pensar desde situações de emergência até compor uma visão em um plano estratégico para 10, 20, 30 anos, quanto a gente tem que pensar em várias escalas espaciais. Rosa deu um exemplo de uma reflexão feita para o Plano Nacional de Segurança Hídrica na escala macro-regional, né, mas a gente tem que pensar justamente isso, como é que esta água para abastecimento humano em um momento de crise, em um momento de colapso, em um momento de escassez grave, vai chegar até o cidadão. Então, para isso, a gente vai ter que traduzir diretrizes, estratégias de segurança hídrica para a escala local. Então, é um pouco desse ponto de vista da água quando se define água para consumo humano, que é água potável, a gente está pensando na água destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e para a higiene pessoal. Então, essa água tem que estar potável, né, e então, vamos lá, como é que eu organizei a minha fala? Vamos tratar de água potável e eu queria falar da governança dessa segurança hídrica, como é que ela está organizada hoje no nosso sistema institucional, mas eu queria dar uma visão para vocês no tempo, eu vou tentar dar uma visão no tempo para a gente poder ver como é que nós estávamos até a Covid aparecer, quando surge a pandemia, o que é que acontece e que perspectiva se abre, então, como é que a pandemia e a perspectiva de que um dia ela vai ser domada, um dia ela vai ela vai diminuir as suas proporções e ela vai se extinguir em que ela muda a nossa perspectiva. Bom, pensando na segurança hídrica como provisão de água potável, a gente pode contar pelo menos cinco áreas de política, cinco regimes jurídicos e institucionais envolvidos com isso. Além da governança ambiental que cuida dos sistemas naturais de produção e reprodução de água e além do sistema de gestão de recursos hídricos que cuida justamente da gestão das bacias e da alocação da água para os vários usos, nós vamos ter também o setor de saúde porque o SUS e a política setorial de saúde tem a responsabilidade de exercer a vigilância sobre a qualidade da água para fins de consumo humano. Então, é uma função importantíssima justamente em época de crise quando a gente não sabe se determinada água pode ser bebida ou não. Então, saúde é uma presença muito importante. Depois, nós temos o regime de saneamento. aonde há muito tempo nós estamos imersos numa situação intolerável já mencionada pela Rosa, aonde 43% dos brasileiros não possuem atendimento adequado a abastecimento de água, são 86 milhões de pessoas, 52% dos brasileiros não têm acesso a serviços adequados de esgotamento sanitário e 35% dos brasileiros não têm acesso à coleta adequada de lixo. Lembrando a todos que hoje saneamento é um conjunto de quatro componentes, água, esgoto, lixo e drenagem intimamente relacionados. Hoje, a gente está falando do acesso à água em tempos de crise. Bom, então, nós temos essa situação que tem uma explicação histórica importante, existe um legado de políticas prévias muito importante, mas cujo protagonista, fazem vocês, é o município, porque é ele a quem cabe a responsabilidade pela provisão de água potável, seja o município sozinho, seja o município em conjunto com outros municípios e com o Estado, no caso das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. A titularidade do serviço de saneamento foi um dos pontos de tensão e de disputa histórica muito grande, houve um acórdão do Supremo Tribunal Federal em 2013 que dirimiu essa questão ou essa titularidade é exercida individualmente ou em grupo, coletivamente, junto com o Estado, mas o município é um protagonista. E nós temos em todos os casos uma carência imensa, uma fragilidade imensa das capacidades estatais na esfera municipal para responder a essa responsabilidade tão importante. Além do município ser o responsável último pela provisão de água potável que chegue na sua casa ou na praça do assentamento rural aonde você mora, em caso de escassez cabe ao município estabelecer parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde pública inclusive ao volume mínimo per capita para abastecimento público e estabelecer mecanismos de controle social fixar direitos e deveres dos usuários e em conjunto com o ente regulador fazer valer as ações de contingência e emergência previstas no plano municipal de saneamento base. Essas medidas elas se baseiam no grande no grande marco regulatório que nós temos para o saneamento que é a lei 11.445 instituída em 2007. Foi ali que se estabeleceu pela primeira vez os papéis os principais protagonistas estatais que é o titular da prestação de serviço a agência reguladora a entidade operadora e os usuários. Bom seguindo então nós tínhamos essa eu falei setor de meio ambiente setor de gestão de recursos hídricos setor de saneamento temos também uma estrutura federativa de prevenção de desastres que ainda é muito incipiente e temos essa estrutura ainda incipiente voltada para a segurança hídrica cujo grande avanço foi a aprovação do plano nacional de segurança hídrica que estava sendo feito desde 2013 2014 na Rosa e que foi finalmente aprovado em 2019. Agora o plano nacional de segurança hídrica ele cuida de aspectos estratégicos da água bruta um plano de segurança hídrica que chegue a te garantir cidadão que você vai receber água potável em caso de crise a gente não tem nada nós temos um grande vazio e o que que acontece voltando a questão conceitual só um instantinho para a gente entender uma estratégia de segurança hídrica ela é sobretudo uma pactuação social porque é muito raro o caso de ter um colapso total uma falta total de água desaparecimento total do recurso água para abastecimento humano o que a gente vive na esmagadora maioria dos casos é uma escassez imensa de água potável e uma imensa disputa por esses recursos escassos então basicamente uma estratégia de segurança hídrica para água potável é uma estratégia de negociação e de pactuação social pelo uso daquele recurso escasso é basicamente uma pactuação social então uma estratégia de segurança hídrica para água potável ou ela é para todo mundo ela é inclusiva ou ela é assim intensamente discutida pela sociedade pela comunidade ou ela não vai ser uma estratégia de segurança hídrica porque ela tem que dar segurança para todo cidadão então era esse o quadro era esse o quadro que nós tínhamos até meados dessa década que agora se finda quando nós começamos a viver de um lado ataques a institucionalidade ambiental do outro lado uma instabilização do modelo de governança do modelo regulatório do saneamento com propostas de reformas primeiro sobre medidas provisórias depois sobre projetos de lei que finalmente foi aprovado agora no meio da pandemia nós vimos vários ataques ao SUS em termos de subfinanciamento de desfinanciamento e aí o que acontece é que a partir de primeiro de janeiro de 2019 essas instabilidades elas passam a ser no campo ambiental uma política de governo a desconstrução das capacidades estatais na área ambiental que tem íntima relação com a área de gestão de recursos hídricos que até 31 de dezembro de 2018 eram geridas pelo mesmo ministério estavam próximas conceitual filosófica e com a mesma missão essas duas áreas passam a ser alvo de ataque desmonte a área de saneamento sofre reformulações bastante opacas para a sociedade houve uma discussão coberta pela grande mídia apenas parcialmente porque foram ouvidas predominantemente vozes favoráveis a essa reforma favoráveis as novas regras não foram ouvidas outras vozes ou mesmo consultados vários setores sociais que estão envolvidos com mudanças no saneamento então a nossa crise de segurança hídrica para água potável ela se aprofundou e aí vem o covid para coroar a tempestade perfeita então a gente sabe todo mundo que está no seminário sabe que o covid é uma consequência de degradação ambiental não é a primeira vez que nós temos uma epidemia capaz de afetar a qualidade de vida e a saúde das pessoas por essa por essa transferência de vírus que estão no meio silvestre que passam a enfim a entrar no ambiente humano e o que que a covid muda nesse cenário de instabilidade de desmonte de desamparo na governança do acesso a água potável é há uma coisa assim muito importante que para mim é definitiva acho que para toda a sociedade brasileira se nós sabíamos da importância do acesso a água potável para a saúde das pessoas para o bem-estar das pessoas da relação entre acesso a água potável e doenças de veiculação hídrica rendimento escolar esperança de vida e isso a gente já estava careca de conhecer mas o covid nos jogou na cara que o acesso a água potável é uma questão de vida ou morte ter água limpa para se lavar as mãos que é a grande medida preventiva para o covid pode significar você está exposto a uma a um vírus letal que a gente sabe muito pouco sobre ele que a gente não tem menor controle sobre ele e a única possibilidade que a gente tem de se proteger um pouco é lavando as mãos e mantendo a sua alimentação a sua casa em condições de higiene né então eu acho que isso cria um ponto de não retorno né atingimos uma situação de tanta precariedade de tanta vulnerabilidade como sociedade que vai ser difícil a gente fechar os olhos para isso de agora em diante eu acho que isso é um marco na história do saneamento no Brasil e um marco na nossa responsabilidade social de agir sobre esse assunto né a postura do governo federal foi de continuar desconstruindo as capacidades estatais na área de meio ambiente vi de tudo que aconteceu vi de hoje ele não se basta com isso ele deixa acéfalo o setor saúde ele age para desacreditar a comunidade científica e ele faz ele faz do desmonte da política ambiental a sua política de governo nós temos reações nós temos reações dos governos subnacionais com a graça de Deus nós somos uma federação aonde se desenhar e implementar políticas é bem complicado pelo menos nós temos mais mais graus de liberdade para diferentes visões de mundo então com a graça de Deus os governos subnacionais vários não compartilham com a visão daquele que hoje ocupa a presidência e nós temos então respostas da sociedade civil questionamentos atuações comunitárias atuações de organizações da sociedade civil estados chamando para si a responsabilidade então eu acho que quantos minutos tem ainda minuto ou eu já estou no déficit estamos nos 15 minutos Estela agora oba puxa cheguei na última folha então o que que o que que se projeta para uma para o mundo pós-covid eu acho que a gente está em um momento em que as forças sociais por menos visíveis por menos capacidade que elas têm de darem de politizarem a sua voz de darem uma voz na arena política do que se quer eu acho que toda a sociedade clama por atenção a essa situação que nós estamos vivendo no presente e por um rumo ao futuro que não seja o business as usual eu queria só fazer um um parêntese aquelas estatísticas vergonhosas que eu falei de acesso a água potável ao esgoto e a lixo essas estatísticas não se esse percentual essa barrinha ela não se distribui igualmente pela sociedade ela tem CPF ela tem endereço quem a quem falta são as são as camadas mais pobres de menor renda familiar de menor poder aquisitivo que moram em áreas muitas vezes isoladas em áreas irregulares aonde não serão companhias privadas que vão abastecer de água e esgoto porque existem impedimentos de outra ordem não vai bastar botar infraestrutura porque essas pessoas precisam de outras estratégias para ter acesso a esse direito então é preciso que a gente tome como uma bandeira o acesso a água por todos mas vamos começar pelos mais vulneráveis pelo amor de Deus vamos começar a diminuir essa dívida social que é tão doída e que causa tanta dor então mas eu acho que toda a sociedade clamando por isso e há determinadas forças políticas que tentam um retrocesso brutal na capacidade do Estado de regular de ser o guardião dos interesses coletivos e da proteção social em nome de um passado fake que nunca existiu então o risco que a gente corre é bizarro porque o nosso projeto de futuro pode ser engolido por um projeto de passado fake então o nosso caminho para a segurança hídrica de água potável é a gente olhar com as lentes da ciência para o passado ajustar contas com eles pagar a dívida que a gente tem desde muito lá atrás e trazer a construção de um país mais justo mais sustentável mais comprometido com a vida dos seus cidadãos e das gerações futuras Obrigada pela fala Fica até meio sem palavras com esse seu final mas é verdade as populações vulneráveis são as mais afetadas mesmo nesse caso em vários outros também Bom, vou passar a palavra então para a professora Marta dizer para o pessoal aqui do chat que a gente está anotando as perguntas para vocês serem bem objetivos por favor nas perguntas para facilitar aqui a intermediação e Marta muito obrigada pela presença e a palavra é sua Obrigada Mariana eu vou te pedir contravisar porque eu estou com uma missão impossível de em 15 minutos tratar da pauta da biodiversidade e eu me perguntei como é que eu iria começar para fazer esse link com a agenda da água e e evidentemente que eu pensei muito e eu cheguei à conclusão que talvez o principal desafio que nós tenhamos hoje na construção de uma nova pauta socioambiental no pós-pandemia é exatamente se pensar a integração das agendas eu acho que nós vemos uma história de construção de políticas no plano ambiental de políticas setoriais fragmentadas e muito pouco integradas numa lógica de percepção futura e de projeção de cenários de médio e longo prazo a Estela e a Rosa o meu abraço para elas carinhoso elas tocaram muito numa questão central hoje da política global que é a segurança hídrica eu traria para o debate também a segurança alimentar a segurança climática e a segurança ecológica se fala muito pouco da segurança ecológica muito provavelmente pelo não reconhecimento com tanta clareza da conexão dos processos de conservação da biodiversidade com essas questões de segurança das mais distintas vertentes que hoje nos assolam e que nos mostram no contexto da pandemia que não é mais possível continuar como nós estamos tocando as políticas públicas e também não é mais possível se fazer business as usual isso é interessante porque a sociedade brasileira parece não reconhecer que essas agendas estão interligadas e as institucionalidades brasileiras também tendem a contribuir para essa fragmentação nessa percepção da sociedade brasileira eu resolvi começar e na verdade como eu tenho só 15 minutos eu vou em primeiro lugar falar de uma oportunidade de integração das agendas que parte exatamente da agenda 2030 pactuada em 2015 e que na verdade o Brasil não está trabalhando com a agenda 2030 desde 2018 a agenda 2030 foi praticamente abandonada pelo governo brasileiro mas ela está sendo conduzida pelo movimento social que na verdade mantém um vigor e uma potência desse debate a agenda 2030 que foi pactuada em 2015 ela de alguma maneira ela traz pedagogicamente todas essas questões socioambientais ela traz por exemplo a questão da segurança hídrica no objetivo de desenvolvimento sustentável número 6 traz a questão da pobreza no primeiro objetivo traz a questão das desigualdades sociais no décimo clima no décimo terceiro e biodiversidade 14 e 15 a gente não vai ter tempo de avançar sobre isso depois nas disciplinas a gente vai discutir melhor mas o que aconteceu com a agenda 2030 ela passou a ser um pacto global no plano das Nações Unidas e com o compromisso de que os Estados nacionais construíssem suas próprias agendas e o Brasil foi um dos líderes nesse processo até 2018 e não só criou um grupo de trabalho como definiu toda uma estratégia para se pensar os objetivos de desenvolvimento sustentável numa visão de integração de políticas públicas o que aconteceu no final de 2019 foi que o governo brasileiro fez um veto à internalização da agenda 2030 no plano plurianual o que significa que para o governo brasileiro todos esses compromissos que na verdade integram a agenda socioambiental com todas as questões de desenvolvimento com todas as questões da economia deixaram de compor o cardápio da política pública nacional no sentido da integração de agendas mas apesar disso o movimento social continuou a trabalhar foi criada uma comissão ela está praticamente desmovilizada e o movimento social continua a trabalhar e desde então tem emitido anualmente os chamados relatórios luz então hoje como é que nós estamos a ONU acabou de lançar um documento que é o documento de 2020 sobre a agenda 23 e nesse documento fica muito claro o texto que é o documento diz o seguinte todas as coisas que formos construir após a pandemia devem ter um foco na construção de economias e sociedades mais justas inclusivas e sustentáveis mais resilientes a pandemias no plural as mudanças climáticas e demais desafios que teremos que enfrentar na próxima década e a ONU definiu essa década 2020 e 2030 como a década da ação para a transformação social ora esse seria um norte que poderia estar nos inspirando para integrar as agendas as diversas agendas socioambientais num processo crônico de exclusão social que não vem de agora que vem de toda uma história desse país o que acontece então com o que foi reconhecido pelo último relatório luz produzido pelo movimento social sobre a agenda 2030 ele também foi lançado agora em 2020 mas referente a uma análise de 2019 praticamente nenhuma das metas ou ações vinculadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável avançaram no Brasil ou elas se mantiveram estáveis ou quase todas perderam em vigor ou seja tiveram a sua potência reduzida a partir de 2019 isso é muito grave porque quando você vai para uma análise dos investimentos internacionais nós vimos que no caso da biodiversidade e aí eu vou voltar para a agenda da biodiversidade o último panorama global da biodiversidade que acabou de ser lançado agora no mês de setembro ele deixa muito claro que os investimentos internacionais na conservação da biodiversidade eles duplicaram né eles duplicaram nessa última avaliação o que significa que existem recursos disponíveis para a conservação da biodiversidade e o segundo relatório Luz a desgovernança da agenda 2030 brasileira né e a tragédia ambiental brasileira não está nos permitindo aceder a esses recursos e numa condição de mega diversidade biológica né no Brasil que nós nós tratamos a diversidade biológica em conexão com a diversidade sociocultural a gente menciona inclusive a questão da sociobiodiversidade brasileira que é uma coisa muito específica esse panorama global também ele diz o seguinte em 2010 foram acordadas as metas de AIS no Japão e foi acordado um plano estratégico 2010-2020 para o que seria teoricamente a década da biodiversidade também nesse relatório global ficou muito claro que nenhuma das metas de AIS foi integralmente cumprida mas tem uma das metas que faz a diferença no caso brasileiro que seria a meta 11 né com relação às áreas protegidas essas metas foram parcialmente atingidas e o Brasil era o primeiro aluno dessa classe não só em termos de criação de áreas protegidas mas também em termos de estratégia nacional para a conservação da biodiversidade o que aconteceu a partir de 2018 2019 as inúmeras tragédias que nós estamos vendo e eu acho muito interessante Rosa que esse mapa que você apresentou essa figura pedagógica que você apresentou com relação à segurança hídrica ele pode ser replicado tranquilamente quando a gente fala em segurança ecológica no plano da biodiversidade são os mesmos fatores as mesmas questões que não só interferem nesse sentido de segurança ecológica mas também que interferem na potencialização das desigualdades sociais e na potencialização da pobreza nessas áreas por quê? porque o Brasil tem uma oportunidade ímpar de propor para o resto do mundo um modelo inovador de desenvolvimento baseado exatamente na valorização de sua sociobiodiversidade e na composição de novos caminhos para que tanto saber acadêmico como saber tradicional possam se conectar para construir uma nova visão da ciência sobre a própria questão ecológica o que acontece na prática é que o discurso recorrente e as narrativas não das políticas públicas porque as narrativas das políticas públicas brasileiras relativas à conservação da biodiversidade elas até hoje são narrativas de vanguarda quando nós pegamos desde a década desde 2000 por exemplo já a partir da constituição brasileira na década de 80 todos os dispositivos de políticas públicas seja o sistema nacional de unidades de conservação a política nacional de biodiversidade o plano estratégico nacional de áreas protegidas o plano de gestão integrada de áreas protegidas de terras indígenas e tudo isso gestão integrada ambiental de terras indígenas a política de povos e populações tradicionais nós estávamos indo num caminho extremamente promissor o que está acontecendo agora é que exatamente com essa desmobilização das institucionalidades que de alguma maneira lidam com a política ambiental e com essas falsas narrativas de oposição de conservação da biodiversidade e desenvolvimento o que acontece é exatamente uma confusão da sociedade com relação às possibilidades de buscar novos caminhos que seria exatamente o diferencial brasileiro nesse plano global que é um plano extremamente competitivo e que está cada vez mais principalmente nos países que já estão antenados com essa visão de futuro claramente ancorados na ideia de transição ecológica e solidária na França não se fala em transição ecológica no sentido instrumental da ecologia mas é transição ecológica e solidária pensando exatamente nos pilares da justiça social da inclusão da conservação da biodiversidade e de uma nova economia mas uma nova economia que o que nós vemos claramente nesses discursos pós pandemia são discursos também bastante complicados porque eles transformam a natureza numa leitura utilitária e operacional de natureza para atender por exemplo ao discurso dos serviços ambientais da compensação ambiental da economia verde quando na verdade a gente não está falando em biodiversidade apenas nessa leitura utilitária nós estamos falando em biodiversidade primeiro como banco de recursos genéticos e como garantia de futuro segundo como elemento essencial para segurança hídrica para segurança alimentar para segurança climática e de outra maneira também entender a biodiversidade como um caminho para fortalecer os vínculos e os elos de pertencimento da sociedade brasileira com seu próprio patrimônio a gente não está falando apenas da biodiversidade no sentido instrumental mas qual o valor sagrado da biodiversidade qual o valor intangível da biodiversidade para a qualidade de vida para bem estar para a vida em sociedade nessa nova sociedade que se quer construir no pós pandemia é uma sociedade que ela está se recolocando inúmeras questões vamos viver da mesma maneira será que esse sistema de produção e consumo baseado naqueles referenciais industriais e pós industriais podem nos dar as mesmas condições de partir daqui para frente num cenário claro de escassez hídrica num cenário claro de aquecimento global e num cenário claro e crítico de segurança alimentar hoje existem milhões de fluxos migratóis milhões de fluxos migratóis mas existem vários estudos que mostram que muitos dos fluxos migratóis inclusive para a América Latina tem como origem a questão da segurança alimentar inclusive de vários grupos asiáticos que hoje estão vindo para a Amazônia para buscar assegurar a produção de alimentos para os países asiáticos isso tudo como discutir o tema da biodiversidade sem discutir também a questão do crescimento populacional nas cidades a agenda da biodiversidade não é a agenda verde apenas amazônica mas é a agenda das cidades num processo de urbanização permanente que vai claramente gerar um maior impacto sobre a questão do consumo e do acesso hídrico então nós estamos vivendo num momento que a gente poderia pensar o seguinte com base nesses documentos esse Global Biodiversity Report que acabou de sair um outro documento do WWF todos eles falam em segurança hídrica segurança alimentar segurança climática e na necessidade da integração de agendas eu fiquei pensando claro que tem assim diversos elementos para a gente analisar por exemplo quase todos os países do mundo signatários da da convenção da diversidade biológica eles ratificaram o protocolo de Nagoya que trata exatamente da questão do acesso aos recursos genéticos e do direito de repartição justa de benefícios do uso e acesso à biodiversidade o Brasil não ratificou o protocolo de Nagoya então o Brasil que era o líder de todo o debate diplomático internacional no campo da biodiversidade que por sua vez é essencial para a segurança hídrica segurança alimentar e segurança climática o Brasil está saindo de todos esses espaços e está também quer dizer a política em curso está desmobilizando todos os espaços previamente instituídos institucionalizados de governança democrática então a gente vê isso com as áreas protegidas a gente vê isso com os conselhos de Bacis a gente vê isso com todas as outras instâncias o próprio Conama sempre em risco etc então como é que nós vamos construir uma sociedade de futuro para um país que está insistindo em viver no passado e que está insistindo em de alguma maneira negar suas potencialidades que formam o seu diferencial no plano da diplomacia global e uma outra coisa que me chama muito atenção é que muito provavelmente a gente vai ter que lidar com isso em breve a pauta socioambiental principalmente com relação à biodiversidade e ao direito de povos e populações indígenas é o que está sendo o principal obstáculo do país para receber recursos externos inclusive está bloqueando acordos fundamentais para o futuro do país como o acordo Mercosul União Europeia e isso não vai mudar a não ser que a política nacional tome um outro rumo então nós temos essa condição de nós somos o primeiro país do mundo reconhecido pelo Fórum Mundial Fórum Econômico Mundial primeiro país do mundo em recursos naturais oitavo país do mundo em recursos culturais no entanto nós ocupamos uma posição antes da pandemia completamente periférica por exemplo no turismo internacional como explicar isso e por outro lado como é que nós vamos enfrentar uma situação de um futuro incerto quando o Brasil também é considerado no plano internacional como um dos hot spots das pandemias que virão por aí e as pandemias não surgem do nada elas surgem evidentemente do desequilíbrio ecológico e da destruição de hábitos hoje nós estamos vivendo uma sequência de tragédias seja desmatamento da Amazônia do Cerrado do Pantanal que na verdade estão nos deixando um passivo que não é apenas um passivo de destruição da diversidade biológica mas é um passivo de oportunidades de futuro para uma grande parte da sociedade brasileira que foi historicamente excluída e aí a grande questão é como mudar esse circuito todo pensando que hoje existem movimentos extremamente interessantes muitos deles derivados do próprio movimento social inclusive o próprio movimento a favor da agenda 2030 é totalmente assinado por instituições do movimento social já que no plano governamental isso desapareceu mas a gente também está vendo movimentos extremamente interessantes do setor empresarial que se recusa a financiar projetos que possam trazer danos ou resultados diretos da degradação da biodiversidade e também a gente está vendo cada vez mais movimentos dos fundos de financiamento internacional que na verdade não aceitam mais esse tipo de intervenção e esse tipo de interferência desculpem aí não posso parar o telefone mas eu vou continuar então na verdade nós precisamos entender que a a pauta da biodiversidade é uma pauta socioambiental central para todas essas outras agendas e que talvez o nosso grande desafio agora seja construir essa integração essa conexão entre as diversas agendas e nós temos total competência para isso seja no plano acadêmico eu acho que hoje nós temos uma excelência que eu considero de primeira linha no trato dessas questões socioambientais e nós temos também uma expertise técnica nos órgãos ambientais que estão sendo de alguma maneira desmobilizados mas que na verdade a expertise existe e que ela pode ser claramente desenvolvida a partir das ações do movimento social das parcerias com as empresas que na verdade estão na linha de frente e que possam trazer a biodiversidade para o protagonismo da esfera das políticas públicas então eu acho que eu teria um milhão de dados porque eu estou estudando esses documentos que acabaram de sair agora então eu estou profundamente motivada porque neles eu vejo também inúmeras possibilidades de saída mas eu deixo esse tipo de convite a como integrar as agendas e como fazer com que a sociedade brasileira entenda essas interfaces porque num momento de falta d'água de carência de abastecimento de água é muito fácil entender que alguma coisa está errada seja por serviços seja por acesso mas é muito pouco provável que a sociedade brasileira entenda que o desmatamento gera carência de água que a questão das escolhas de desenvolvimento centradas no uso macio de agrotóxicos que são proibidos no mundo todo gera contaminação da água que por sua vez diminui a possibilidade de acesso à água limpa então assim eu estou fazendo alguns exercícios em voz alta para a gente tentar imaginar como compensar as políticas públicas daqui para frente apesar de todos os pesares com os quais nós temos que viver no dia a dia e eu acho que existem inúmeros caminhos criativos para isso eu paro por aqui eu deixo para o debate Tá, Joia, Marta Muito obrigada Muito obrigada mesmo Foi muito boa a sua fala Bom, eu vou fazer um comentário aqui a gente teve várias perguntas e vários elogios para as nossas três palestrantes foi muito legal mesmo e eu acho muito interessante sempre vir a questão da agenda 20-30 assim na minha perspectiva ela caberia em todas as discussões mas eu acho que falta o entendimento de que essa diretriz global dessa agenda única de desenvolvimento sustentável global ela foi proposta para ser adaptada incorporada pelos diferentes países e mais do que isso pelos municípios né, Marta a territorialização da agenda 20-30 e eu acho que isso faz um link muito bom com as questões de política pública e numa escala municipal por exemplo que é tão importante para a questão do saneamento né, então como você tem numa ponta uma agenda de desenvolvimento sustentável que é global mas justamente pela falta de integração institucional e também por uma falta de entendimento conceitual né do que é afinal esse desenvolvimento sustentável a segurança hídrica a segurança alimentar a segurança climática de como a gente o município pode se apropriar disso tudo e trabalhar as suas políticas públicas e estar integrado numa escala global então eu acho essa discussão sempre muito importante e enfim e aí a gente tem várias colocações deixa eu ver bem como é que eu vou fazer isso bom vou começar é talvez vocês Marta Estela e a professora Rosa possam anotar o que eu vou colocar aqui para ficar mais fácil a gente não perder o a linha de pensamento reinterando todos os elogios que vocês podem ler depois no chat algumas sugestões também para a professora Marta se você poderia aprofundar um pouco essa participação esse protagonismo dos movimentos sociais como eles estão nesse enfrentamento apesar do desmonte das políticas públicas ambientais e da clara do claro ataque que esses movimentos sociais estão vivendo como que eles estão também ao mesmo tempo se fortalecendo para Estela e também para a professora Rosa enfim o pessoal trouxe a questão de por exemplo como a Ambev a Coca-Cola essas grandes empresas que estão associadas a programas de acesso a água potável e saneamento básico como de fato isso pode vir a contribuir com a governança de acesso a água no Brasil enfim vocês falarem um pouco sobre essas alianças aí com as grandes empresas vou continuar falando aí depois a gente abre um bloco para vocês o mapa que a professora Rosa mostrou também trouxe várias várias reflexões aqui teve uma pessoa que pediu se você podia falar um pouquinho mais sobre esses conflitos que você identifica dentro do estado do Rio de Janeiro em relação a água bruta e também alguma referência principal ou algum pensamento mais relacionado a questão do impacto que tenha mensurado o impacto do agronegócio ou da sua fronteira na qualidade segurança da água enfim provavelmente o tema do agronegócio que está na reflexão da pergunta acho que a gente pode abrir esses comentários e depois eu faço mais uma leva tá bom quem começa pode ser você professora por favor tá bom eu vou responder a questão sobre os conflitos quais são os conflitos de água mais importantes no estado do Rio de Janeiro vocês devem ter acompanhado pela mídia que o conflito federativo mais acirrado na história do Brasil foi entre Rio e São Paulo em 2014 2015 em torno da transposição de uma nova transposição da água para a metrópole de São Paulo e eu estava no meio da briga eu sentia como era Davi Golias com a pedrinha aqui para conseguir brigar com São Paulo e na verdade foi um conflito difícil quer dizer o primeiro conflito que há uma tensão muito forte entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo porque a bacia do Rio Paribu do Sul abastece 90% da população do estado do Rio de Janeiro a maior parte da indústria e o essencial da irrigação no estado do Rio de Janeiro ou seja os grandes usos consumtivos do estado do Rio de Janeiro dependem da bacia do Rio Paribu do Sul inclusive a metrópole e aí vem uma outra dimensão do conflito importante existe um conflito muito importante entre Guandu Barra Baía de Guanabara a parte oeste da metrópole e a bacia do Rio Paribu do Sul mesmo em território fluminense inclusive durante a crise hídrica que a gente tinha que primeiro discutir internamente para que o estado do Rio de Janeiro não brigasse na frente de São Paulo e de Minas durante a crise hídrica então existe uma tensão muito grande porque a bacia do Rio Paribu do Sul uma parte do médio depois ali de três rios e o noroeste fluminense o baixo Paribu do Sul se sente abandonado pelo estado e são existe um olhar muito forte para a metrópole a metrópole domina e o que é mais incrível é que a cidade do Rio de Janeiro e a boa parte do oeste metropolitano não sabe que bebe água de outra bacia que é a bacia do Rio Paribu do Sul que vem para o Guandu e depois vem para o Rio então esse é um primeiro conflito interno existe um conflito uma bomba relógica que a gente precisa enfrentar que é como aumentar a disponibilidade de água bruta para o leste metropolitano não existe decisão fácil todas as decisões serão difíceis todas são polêmicas e todas serão enfim terão que ter um olhar local regional e macro regional então é a história da barragem do Guapiaçu que vocês devem ter entendido que é um conflito complicado porque afeta um setor agrícola tradicional ali da região mas a gente tem que colocar isso na perspectiva da metrópole a metrópole do Rio de Janeiro deitada em belice esplêndido não paga nenhum real pela água bruta que vem do Guandu até 119 metros por segundo por conta primeiro da geração de energia lá atrás mas hoje a transposição existe por conta do abastecimento metropolitano e várias opções que tem de aumento da disponibilidade hídrica do leste metropolitano propõe mais transposições ou da região dos lagos ou da própria bacia do Rio Paribu do Sul eu lembro que eu estava trabalhando no governo do estado na época eu me embolei assim de pavor falei gente nós estamos em plena briga com São Paulo por causa de 5 metros por segundo que na verdade a briga com São Paulo é uma água que não vai fazer que não faz falta agora mas vai fazer falta para o futuro e o olhar era estratégico porque o Rio de Janeiro tem o mar e tem a bacia do Rio Paribu do Sul a cidade de São Paulo tem 8 bacias hidrográficas ao redor então o conflito e a solução ganha-ganha para as metrópoles foi no sentido de segurança hídrica futura do Rio como é que no meio dessa briga a gente vai propor uma nova transposição do Rio Paribu do Sul para abastecer o leste então como resolver isso a gente vai impactar os agricultores locais e aumentar a segurança hídrica com a água da própria metrópole ou nós vamos continuar pressionando as bacias vizinhas e continuar usando a água como se não houvesse um problema durante a crise hídrica houve um aperto enorme na bacia do Rio Paribu do Sul e esse é um estudo de caso de uma resposta altamente positiva do sistema de gestão de recursos hídricos que conseguiu evitar não só o colapso mas a metrópole do Rio de Janeiro oeste metropolitano não sentiu nada não teve um metro por segundo que tenha sido diminuído durante a crise hídrica e a tensão era grande porque tinha Copa do Mundo tinha Olimpíada então foi algo acompanhado pela presidência da república foi muito foi muito difícil então a metrópole do Rio de Janeiro essencialmente ela provoca ou ela envolve os maiores conflitos pelo uso da água do estado do Rio de Janeiro para concluir essa parte para não me alongar muito nós temos uma dependência tão grande da bacia do Rio Paribu do Sul que eu sempre brinco que quem delimitou as fronteiras do Rio de Janeiro não tinha nenhuma visão geopolítica geopolítica zero vamos dar cartão vermelho para essa pessoa porque nós estamos ajuzantes de São Paulo e ajuzantes de Minas ajuzantes dos maiores tributários do Paribu do Sul da margem esquerda então realmente quero dizer que gestão compartilhada gestão participativa e um esforço maior de recursos hídricos tem que ser feito principalmente pelo estado do Rio de Janeiro que tem a situação muito mas muito mais vulnerável do que outras metrópoles como Minas Gerais ou São Paulo etc então assim o Rio de Janeiro tem que enfrentar essa discussão do leste metropolitano o leste metropolitano está sem água não tem inclusive nem água suficiente para tratar com a capacidade atual porque até hoje a solução não foi dada não existe solução sem dor vai ter que ser enfrentada e a solução tem que ser algo que combine interesses locais e interesses estratégicos regionais e macro regionais e não existe outra forma a não ser pactuação discussão discussão pactuação inclusive isso foi provocado pelo fato de terem escolhido Comperge se alguém tivesse falado assim qual é o local do estado do Rio de Janeiro que seria o pior local para o Comperge foi exatamente onde foi colocado é onde tinha realmente maior escassez hídrica e onde enfim irá acirrar ainda mais o problema falando agora do impacto do agronegócio sobre os recursos hídricos não temos isso mensurado mas eu acredito que o maior impacto ele se dê pela qualidade da água pela perda da biodiversidade pela perda da integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos e até mesmo no caso do desmatamento da Amazônia um impacto pode ser que a gente se a gente chegar no ponto de não retorno irá afetar o regime de chuvas do Sudeste então o impacto que a gente pode ter do agronegócio que está envolvido com o desmatamento da Amazônia e é o grande fator de estresse do Cerrado brasileiro realmente tem feito um estrago eu sou filha do Cerrado como eu falei e cada vez que eu volto para minha terra natal eu choro eu começo a chorar porque o que antes era um Cerrado agora só tem soja 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 e realmente o Rio Tocantins ainda é majestoso lá mas ele não vai aguentar é como vai ser do Rio Paribu do Sul foi judiada 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 na história e ainda consegue abastecer tanta gente e aí eu só queria aproveitar para fazer um link só um link como a professora Marta disse eu acho que soluções baseadas na natureza proteção dos bananciais e o cuidado com o rural é absolutamente essencial e aí a gestão de recursos hídricos tem que sair da sua caixinha de enxergar o líquido quantidade e qualidade e tem que depende de uma integração e a gente precisa de plantar florestas a gente precisa manter a floresta de pé e principalmente a gente precisa ter boas práticas de manejo e ocupação do solo e área rural e isso se passa integrando questões socioambientais e de apoio aos mais vulneráveis na área rural não é justo ficarmos aqui na área urbana querendo uma água da melhor qualidade sem dar uma contribuição para a área rural e nesse ponto realmente finalizando o acordo Rio-São Paulo foi um acordo ganha-ganha para a metrópole de São Paulo para a metrópole do Rio e um acordo perde-perde para a bacia do Rio-Pareiro do Sul que a segunda parte do acordo era os estados cuidar da bacia do Rio-Pareiro do Sul o estado do Rio-Pareiro deveria tratar a bacia do Rio-Pareiro do Sul a pão de ló mas não é isso que fazemos Obrigada professora Segue a mesma ordem Mariana? Pode ser Eu vou falar bem rapidinho eu acho que a gente tem que trazer a professora Rosa para o nosso programa porque assim é uma expertise da melhor qualidade da maior importância Essa pergunta sobre a Ambev e a Coca-Cola na verdade eu acho que ela pode falar muito sobre isso porque é o seguinte assim como aconteceu com os bancos assim como aconteceu com grandes empresas do setor elétrico setores da economia começam a se mobilizar quando a questão ambiental e a política ambiental começam a se impor até para a sobrevivência dos próprios negócios Então uma associação de empresários que sempre promoveu a discussão sobre a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa foi o Conselho empresarial brasileiro pelo desenvolvimento sustentável o Cebedes Então essas iniciativas da Ambev e da Coca-Cola devem ser entendidas como iniciativas de grandes empresas que são grandes usuárias de água aí chegamos na água bruta elas estão ali querendo muita água para fazer uma cerveja muito boa e querem mostrar serviço querem mostrar querem fazer a sua imagem junto à população de que eles assumem a sua responsabilidade social corporativa Agora para a gente falar para a gente medir a importância das ações deles a gente acho que a gente teria que se situar no domínio da alocação de recursos hídricos e ver o que eles demandam dos recursos hídricos e o que eles estão devolvendo para a sociedade por isso eu jogo a bola para uma rodada com a rosa mas eu só não queria perder a oportunidade de estar com a palavra porque a gente fala muito eu acho o seguinte tem uma integração de agendas e tem uma integração nossa também como acadêmicos com o nosso mundo com o nosso território é tão importante o assim o mapa da rosa quantos de nós cariocas fluminenses que residimos aqui quantos de nós teríamos essa clareza de qual é a situação na região metropolitana mesmo essa pergunta você sabe de onde vem a água que chega na sua torneira que você usa gente nós somos alienados eu sinto muito a gente como cidadão é muito alienado e o caminho é não só a integração acadêmica mas a integração entre a universidade e a sua comunidade porque é um saber que tem que tem que ir para a rua porque quem tem interesses econômicos fortes sobre o assunto lida com esse saber e está lidando para provar as políticas e as regras que mais as regras do jogo estamos num programa institucionalista que mais interessam a população é que fica assim a ver navios literalmente enquanto tiver água quando acabar a água nem navio vai ver não existia o trocadilho mas é isso legal Marta sim por favor depois eu faço mais o último voto vou fazer um link bem rápido voltando para a agenda 2030 a agenda 2030 ela tem sido muito criticada por alguns porque eles dizem o seguinte é um pacto de chapa branca que foi negociado no plano da ONU e depois cumpre-se a nível nacional regional municipal etc e eu faço uma leitura diferente porque eu acho o seguinte que a agenda 2030 embora seja um pacto da ONU esse pacto não é construído apenas com representantes governamentais o movimento social do mundo todo participa na construção desses pactos e além de mais ele é um pacto pedagógico ele pode não ser o melhor dos mundos como a agenda 21 também não foi mas pedagogicamente ele nos dá um caminho para o planejamento pelo menos para a integração das agendas e aí eu volto para a tua questão como é que o que está acontecendo que na verdade pode favorecer esse protagonismo social ainda que a gestão pública desmobilize os espaços institucionalizados para o protagonismo social eu acho que a sociedade ela é extremamente pulsante ela vai encontrar caminhos o Moan fala que as grandes transformações aconteceram não pelo mainstream mas pelas fraturas e o movimento social sabe como ninguém como preencher essas fraturas dos vazios que ficam nessas políticas e tem muitas e muitas e muitas e muitas muitos exemplos que nos fazem ser otimistas daqui para frente tem várias instituições de referência como MapBiomas o Isa o jornal Eco que mais tem o observatório do clima que estão fazendo as coisas estão acontecendo apesar de você e essas mudanças esses processos eles também estão associados a uma eu diria uma mudança paradigmática de comportamento de comportamento do próprio cidadão global por exemplo aqui no Brasil a gente vê isso numa escala ainda menor mas na Europa o que está acontecendo hoje que faz com que a própria sociedade se mobilize para intervir nos processos industriais ou intervir na própria dinâmica empresarial é impressionante há pouco tempo atrás na França foi chamada a chamada conferência cidadã com representantes da sociedade toda e eles fizeram uma carta de tudo que eles queriam que o governo fizesse de tudo que precisaria ser feito por exemplo é colocar em todos os supermercados os rótulos de todos os alimentos incluindo nos rótulos o custo ambiental e o custo social então o alimento teria um valor que é o valor utilizado pelo supermercado e o valor real de custo socioambiental e isso se torna um elemento de escolha por exemplo empresas como a Coca-Cola a marca dela vale muito mais do que toda a produção mundial da Coca-Cola então as empresas hoje elas estão muito atentas a esse novo consumidor que independentemente dele estar atuando nas suas esferas institucionalizadas de participação ele está criando movimentos que estão mudando a regra do jogo por exemplo o movimento vegano na Europa hoje bloqueia o transporte de carne e coloca muito claro que o consumo de carne é o que vai gerar todo o dano ambiental do desmatamento na Amazônia inúmeras empresas de alimentação da Noruega já impedem a importação da soja brasileira que alimentava o salmão norueguês que era exportado no resto da Europa então na verdade esse movimento ele está acontecendo em duas frentes pela ação do movimento social seja através de projetos e ações que permeiam a dinâmica social seja através de uma mudança de mentalidade do cidadão global que passa então a se colocar como elemento central do processo de mudança e agir eticamente no sentido de construção de uma sociedade sustentável e isso não é simplesmente projeção de tendência isso está acontecendo no mundo todo o Brasil é que está perdendo o bonde da vez é mais ou menos isso legal obrigada Marta gente na verdade a gente está batendo o limite do nosso horário e como final de dia e todo mundo cansado de zoom acho que vale a pena a gente tentar manter o nosso horário combinado tem dois pontos aqui que eu queria colocar para quem quiser debater das nossas palestrantes que são os seguintes a lei de saneamento recentemente aprovada foi anunciada como uma grande solução mas fica clara a questão dos interesses em concessões acho que talvez isso pudesse ser falado também e também teve uma pergunta mais direcionada a Estela de como os municípios eles podem tratar a possibilidade de universalização de acesso a água com a ameaça do subsídio cruzado que está presente no projeto de lei 4162 de 2019 e a última coisa é o seguinte a questão das capacidades estatais subnacionais em especial dos estados como que eles podem ter força para atuar diante desse desmonte de política ambiental e das limitações do pacto federativo enfim vocês podem inclusive dar uma palavra final de alguma esperança para a gente que também comentamos aqui no chat que hoje foi um dia muito difícil que o Conama está aí passando a boiada conforme o prometido e acho que enfim essa pergunta pode ser uma boa reflexão final também afinal de contas como que a gente pode atuar nos governos subnacionais diante desse desmanche todo e pedir também objetividade para a gente não passar muito do horário mas está muito bom gente começa comigo de novo tá bom eu vou tentar ser bem breve eu vou deixar as questões de saneamento para a Estela e vou focar mais na última questão olha realmente a gente tem que fazer um exercício diário de esperança de sonho e a gente tem que resistir tem que ser resiliente tem que resistir porque vai passar com um marco de destruição mas vai passar mas a gente consegue se Deus quiser não atingiremos o ponto de não retorno a gente vai conseguir evitar o ponto de não retorno em relação fazer uma analogia desse desmonte que está acontecendo em relação às capacidades dos Estados o que a gente percebe é que é um mosaico tem Estados que estão dando um banho um banho de institucionalidade de pactuação de inclusão dos mais vulneráveis na alocação de água como Estado do Ceará por exemplo que para mim é o Estado mais avançado na gestão de recursos hídricos e a gente tem Estados que avançaram como o Rio de Janeiro avançou e que depois dá um passo para trás e dá um passo para frente dá dois para trás é um vai e vem e está tudo muito instável né temos uma preocupação muito grande com o que pode acontecer com a Agência Nacional de Águas porque nós do setor de recursos hídricos lemos que o marco regulatório de saneamento foi para a agência não porque eles achavam que a Agência Nacional de Águas seria apropriada para assumir isso mas é porque era a única agência reguladora que tinha recursos oriundos da cobrança pelo uso da água então a gente acha que eles vão sequestrar o ambiente sequestrar os recursos e a agência será cada vez mais uma agência de saneamento e menos recursos hídricos e o grande passo que a gente deu na gestão de recursos hídricos foi com a Ana então temos que ser bastante atentos né vamos acompanhar e vamos gritar se preciso for e para mim esse momento de resistência agora se dá principalmente no local para a gente não perder a esperança a gente tem que atuar no local para ver resultados concretos e ver que é possível né e a gente vai resistindo no local e no caso de recursos hídricos tem muitos comitês de bacia que são atuantes que tem um trabalho legal que estão desenvolvendo plano que estão desenvolvendo programas de pagamento de serviços ambientais que estão trazendo soluções baseadas na natureza para a agenda de recursos hídricos que tem uma relação com o rural mas sem perder de vista o regional então eu acho que resistir no local barra regional é a melhor estratégia nesse momento eu concordo plenamente com a Rosa até porque além da gente ter uma intimidade maior é um é um convite para que a gente se envolva mais com as questões socioambientais e com as questões políticas do nosso lugar falando nisso temos eleições municipais daqui a pouco várias nós temos um problema com a mídia a mídia tem sido um lugar de denúncia um lugar de crítica um lugar de resistência mas ainda falta bastante para que a mídia possa dar voz a todos os atores envolvidos com os interesses difusos da água e do meio ambiente eu não sei se vocês sabem mas um conjunto de organizações fizeram tal qual em São Paulo Aliança pela Água fez uma campanha Vote pela Água nós temos agora um novo conjunto de organizações da sociedade civil que fez uma carta para todos os candidatos falando sobre saneamento nós temos essa sombra da crise hídrica que se materializou como crise em 2014 2015 ela continua a nos assombrar não é Rosa? não foi uma coisa que foi descartada que foi eliminada nós temos aí vários lugares por onde a gente possa se aproximar e cobrar dos nossos gestores porque o executivo sem cobrança e o legislativo sem cobrança gente eles vão fazer o que eles quiserem nós acho que nós estamos com os laços com os nossos representantes muito esgarçados e nas demais formas participativas e deliberativas de organizações nós estamos em demasia ausentes claro que nós temos bons motivos a crise atinge a todos nós quem tem tempo de ter uma militância são muitas limitações mas isso já foi longe demais chega na hora da gente ter que se envolver cada um como cidadão mesmo com todas as formas de representação para pressionar quem tem o poder de decidir e a gente que trabalha na academia mas que trabalha também junto como assessores como consultores de governos a gente sabe o quanto pode um governante com inteligência política e compromisso social pode muito pode muito o Estado pode muito então ter um controle social para que o Estado vá realmente batalhar pelo interesse da maioria eu acho que esse é o caminho e foi aí que a gente se perdeu ou nunca se achou mas está na agenda as questões sobre saneamento tinha uma pergunta sobre o subsídio cruzado e tinha uma outra pergunta sobre a nova lei que como eu disse ela foi muito parcialmente contemplada pela mídia de um modo geral o que foi apresentado quase que unanimemente pelos editoriais dos grandes jornais foi uma equação assim nós temos um déficit indecente e esse déficit se deve à ineficiência dos atuais prestadores de serviço e ora os prestadores de serviço são públicos cabe privatizar cabe facilitar a entrada da iniciativa privada que com a sua eficiência vai não só dar uma maior produtividade aos sistemas já existentes como vai aportar recursos privados aí é onde o Brasil o Caixa Federal não traz recursos bom essa equação ela vaza água mais do que nos canos de distribuição da água potável cuja média nacional a perda é 37% essa equação não fica em pé mas aqui não vai ser o momento da gente desconstruir esse raciocínio tão simples ficou assim luminoso claro vamos votar esse negócio olha gente vai estar tudo resolvido a lei foi aprovada caso o nosso papel é de duvidar e de testar hipóteses a gente tem que entrar mais nesse assunto e a gente está aqui para isso quanto a pergunta sobre os entes subnacionais eu acho que eles podem muito eles podem muito no tema da crise hídrica da segurança hídrica gente os governadores estão dando um show com o atual presidente voltando as costas para a questão climática montou-se uma frente de governadores para se trabalhar em conjunto sobre a questão climática sobre enfrentar as mudanças climáticas o Ceará gente eu amo o Ceará o Ceará é um pioneiro é um inovador de políticas tanto em água em transferência de renda em combate à pobreza rural é um luxo a gente tem que conhecer o nosso capital temos que aprender como que já foi construído de capacidades de políticas de experiências exitosas porque nós temos muito mais do que a gente comumente costuma costuma reconhecer acho que falta iluminar mais isso acho que não dá para resolver tudo sem o governo federal o governo federal tem um papel de coordenação para muitas áreas de política tem um papel fundamental de financiamento de financiamento de pesquisa e desenvolvimento de inovação não são os municípios que vão montar centros de inovação e pesquisa não são os municípios que vão fazer políticas compensatórias das desigualdades regionais mas eu acho que são municípios estados e união sim que fazem um novo projeto de país e para isso nós temos muitos entes subnacionais que podem dar os primeiros passos quando alguns estão menos motivados que outros a fazer um país melhor e eu acho que foi aqui ficaram mil questões eu teria mil perguntas para a Rosa e para a Marta vamos ficar com gostinho de quero mais aqui eu pelo menos como perguntadora mil coisas você quer que eu conclua Mariana por favor bem rapidinho é só em primeiro lugar para dizer que eu concordo integralmente com a análise da Rosa e da Estela eu acho que no contexto da pandemia nós temos uma prova evidente de que os governos subnacionais estão fazendo a diferença não é o governo federal mas o que está acontecendo a nível dos estados e como os estados estão gerenciando toda essa crise e como eles estão inovando no tratamento dessa crise claro com todas as contradições as diferenças as inclusões exclusões político-partidárias etc e uma outra coisa que a Rosa colocou e que eu também assino embaixo é que eu acho que as grandes transformações vão acontecer nas dinâmicas locais porque é na dinâmica local que a realidade se constrói é na dinâmica local que a realidade de alguma maneira se significa e se ressignifica então se nós formos capazes em primeiro lugar nós enquanto acadêmicos de saber construir as alianças necessárias para decodificar o conhecimento acadêmico de forma que a sociedade brasileira compreenda o que a gente no plano técnico consegue entender e essas alianças também poderem de alguma maneira divulgar uma informação qualificada sobre o que significa a dinâmica socioambiental e a potencialidade brasileira como mudança paradigmática de futuro na sociedade global eu acho que nós teremos todas as chances de ser otimistas e apesar dos pesares eu acho que esses caminhos estão acontecendo e eu coloquei para mim mesma que eu tenho a obrigação de ser otimista para não me imobilizar então eu penso que vamos em frente e a gente vai construir não é a primeira crise nem será a última e a gente vai continuar obrigada Marta bom gente podemos ligar a câmera todo mundo então queria agradecer mais uma vez as três palestrantes foi muito boa a nossa discussão o pessoal que participou também acho que é um tema super aderente ao momento e foi foi uma ponta de esperança também eu acho que estamos todos no mesmo barco todo mundo chocado com o que está acontecendo e ao mesmo tempo buscando conseguir trabalhar e levar as coisas à frente que o governo é um momento e a gente vai continuar e os recursos naturais estão aí para serem geridos enfim acho que foi muito legal essa discussão que a gente pôde ter hoje agradeço muito muito bom a gente agradece o convite e a audiência também estão interessadas foi super legal inclusive tem algumas propostas aqui de continuidade de disciplina em conjunto para discussão todo mundo querendo a professora Rosa no programa eu adoro eu adoro esse programa a Estela já me convidou uma vez já estive pede eu acho eu deveria ter feito ciência política e não engenharia ainda dá tempo ainda dá tempo eu vou aproveitar para convidar todo mundo para a disciplina de amanhã do Renato Bosch conta para as pessoas conta eu podia ter colocado aqui não me lembrei amanhã começa a disciplina da Cátedra Democracia que é a Cátedra L de Jaguaribe e a disciplina se chama Democracia enfim é uma disciplina pausa é uma Cátedra do Colégio Brasileiro de Altos Estudos que a Naceli dirige não falo as coisas inteiras nós temos um programa de Cátedras que tem 12 Cátedras uma das quais a Marta Irving é a titular da Cátedra de Sustentabilidade com a Elizabeth que é a parceira pós-doc dela e nesse programa de Cátedras as Cátedras oferecem uma disciplina temos uma disciplina sendo oferecida pela Cátedra Carlos Chagas Filho que acontece quinzenalmente às terças-feiras que está é muito boa a última aula foi sobre Cannabis Medicinal a próxima eu acho que é a história da medicina é uma Cátedra muito interessante e agora começa a segunda Cátedra que se chama da Cátedra Democracia e é um programa muito interessante eu não sei se vocês conhecem mas eu acho que foi enviado para todos né? eu tentei desculpa Ana eu tentei aqui pegar o link para colocar mas a gente recebeu por e-mail o cartaz é o cartaz mas tem inclusive o cartaz eu vou mandar para vocês eu vou mandar para você Mariana e para o Francisco se puderem enviar para os alunos porque tem o programa né? e o programa da aula de amanhã começa amanhã né? com a discussão e tudo mais e é uma aula eu acho que a gente já tem quase 100 inscritos é impressionante como a coisa e depois mais adiante vamos ter a Cátedra da Marta teremos a Cátedra da Elisa Reis são todos titulares das Cátedras então temos aqui um programa né? um banquete intelectual infindável que não vai acabar nunca e vocês vão poder se beneficiar muito dessas nossas discussões né? então fiquem atentos é enfim essa coisa deve estar no seminário a programação deve estar no site do Colégio Brasileiro de Altos Estudos e vai ser muito boa essa continuidade quanto a de hoje eu sinceramente acho que a gente devia ouvir de novo e propor uma discussão no âmbito de uma das disciplinas com os alunos né? porque basicamente pelo que eu vi foram os nossos alunos que tiveram aqui né? não sei os novos eu não sei não conheço todos é alguns amigos de fora e tudo mais mas há um um número bem expressivo de nossos alunos do programa de políticas públicas que eu acho que seria interessante a gente poder discutir foram muitas ideias há muita coisa aí de desdobramento das discussões e acho que seria uma pena a gente perder isso sinceramente a gente devia fazer uma das aulas aí das disciplinas ou de uma das duas disciplinas aqui estou falando de Estela e de Marta poderia pegar esse material e convidar para uma discussão sobre essas questões todo mundo já viu a gente pode rever anotar as questões e fazer uma discussão a propósito dessas questões que foram levantadas aqui que eu acho que seria muito bom seria uma a riqueza são contribuições em campos né? diferenciados e então por isso mesmo é que essa integração dos campos na discussão ambiental das políticas né? de sustentabilidade são extremamente relevantes então certamente proponho vou cobrar quero assistir quero participar vou convidar os alunos todos para essa discussão você não concorda Tereza? né? vamos fazer isso na você tem que abrir tá jóia gente está colocada aqui a emenda do curso no chat o Alexandre passou para a gente do curso de amanhã estou falando da cátedra e é isso bom gente são 10 para as 9 quer falar Estela? não o título total do curso é capitalismo democracia e a economia política do desenvolvimento então eu só vou ler rapidinho a primeira parte da disciplina destaca a centralidade das instituições políticas para o desenvolvimento econômico enfatizando o papel das capacidades estatais e dos projetos de democratização nas trajetórias de desenvolvimento que conformaram diferentes tipos de capitalismo a segunda parte discute a globalização financeira os processos de liberalização e as transformações tecnológicas que trouxeram substanciais desafios ao capitalismo organizado destacando a gestação de uma perigosa conjunção entre medidas decisionistas de austeridade é isso basicamente essa cátedra também essa disciplina aponta para o nosso encontro do Nupa já que a gente está fazendo todos os avisos aqui vocês prestem atenção também no Nupa Núcleo de Políticas Públicas Análise e Avaliação que vai ter o seu encontro nos dias 16 e 17 de novembro estão abertas as inscrições para os trabalhos dessa vez nós temos 11 grupos ampliou muito o escopo do Nupa então vai ter grupo para todo mundo por favor divulguem e apresentem seus trabalhos é um cenário ideal para os trabalhos em andamento nas políticas públicas existe o grupo de meio ambiente está lá vocês vão ver uma programação bem interessante isso está no site do Nupa vocês colocarem NUPPAA 2Ps e 2As vocês vão saber de tudo isso tá bom? Então acho que a gente aproveitamos e demos vários recados mas foi muito bom foi muito bom foi muito bom obrigada a todas obrigada obrigada com prazer até mais até mais ponto e vírgula Rosa e Marta ponto e vírgula nossa conversa continua muito bom Tchau, tchau.